E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Célia, irmã da Júlia, do canal Juara Ujo. Eu sou a Teté, que ela costuma me chamar de Teté, e vim aqui mostrar esse quadro que ela fez usando a técnica do cotonete. Eu fiz o tronco da árvore e ela fez a copa da árvore fazendo impressões com a ajuda do cotonete. Lógico que essa ideia não é minha, eu me inspirei num canal que eu estou acompanhando, de uma pessoa muito talentosa, que dá muitas dicas de várias técnicas. E com moldura eu utilizei um espelhinho muito comum, que muita gente conhece aqui no Nordeste, que é esse espelhinho aqui. Retirei o espelho e pintei com tinta PVA preta fosca. E como eu não tenho vidro, eu vou utilizar depois esse material aqui, reaproveitar essa embalagem, vou retirar esse selinho aqui e depois recortar e colocar aqui na moldura para substituir vidro, ok? Vou deixar na descrição o link para que vocês possam ver outras técnicas desse artista. E peço a vocês para finalizar, não esquecer de dar o joinha e inscrevam-se no nosso canal, ok? Muito obrigada, tchau, tchau, beijos!